GEOX, prolonga a vida da fruta. Gostaria de ter maçãs e peras com longa vida comercial e ter acesso a novos mercados? GEOX é um produto cujo desenvolvimento foi inspirado pela natureza. Com duas aplicações foliares de GEOX separadas por 7 dias, obterá a máxima eficácia em doenças pré-colheita e também a ação nas doenças pós-colheita. GEOX pode aplicar-se 3 dias antes da colheita e contribui na gestão de programas anti-resistência em maçã e pera. GEOX é um produto com uma só matéria ativa, com intervalo de segurança de 3 dias, sem ARFD e que vai ao encontro das necessidades atuais do setor frutícola. Prolonga a vida da fruta com GEOX. E o melhor, é da Singenta.